P.I. 130, saída de Terezina para a cidade de Nazária, saída sul de Terezina. Acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. A gente vai conversar com os policiais aqui do 6º Batalhão de Polícia e também os policiais da Companhia Independente do Promorá. O mandante, temos que observar que aqui existem duas motocicletas. Já tem qual a informação aqui do que teria acontecido, a motivação desse acidente? O principal aqui foi falta de atenção do ciclista, do motociclista. Foi fazer a convenção aqui de um lado para o outro, atravessando a faixa. E veio acolidir com o outro que estava parado aqui, fazendo a compra aqui de uma doença fruta aqui. A pancada foi muito grande aqui, que chegou a quebrar a outra canela que estava parada. Já foram socorridos, pagar o T, ambas partes, né? E estamos aqui só aguardando fazer os trabalhos da perícia aqui, da situação das motocicletas. As motocicletas continuam aqui nas mesmas posições para que o trabalho pericial seja realizado, mas as vítimas foram socorridas. Já foram socorridas já. Os senhores estão aqui mantendo também a organização aqui da via. Isso, é. É para não acontecer outro problema, né? Tá ok. Muito obrigado aqui aos policiais da Companhia Independente do Promorá. Acidente que aconteceu aqui na Avenida Enroal de Carvalho, no finalzinho, já entrando aqui na PI-130, ligando a cidade de Nazária, saída sul de Terezina. São duas motocicletas. As vítimas já foram socorridas até o Hospital de Urgência de Terezina. O HUT, como o policial, acabou de nos falar. Aqui a gente pode observar que tem aqui a parte do tanque da motocicleta aqui, bastante variado aqui. Muito pouco aqui não pôde ter acontecido uma situação bem maior por conta da situação em que ficou aqui o tanque, porque combustível dentro, né? E a força do impacto. E aqui também está aqui, inclusive, preservado aqui um pedaço de osso humano, já que o policial falou que a canela do rapaz de um dos motociclistas acabou sendo aqui, sendo de fratura exposta. E aqui, pedaço do osso. A violência que foi, então, o impacto desse acidente aqui já no final da Avenida Enroal de Carvalho, aqui já entrando na PI-130, que liga as cidades aqui de Terezina até a cidade de Nazária, que muitas pessoas ainda se encontram aqui no local. O trânsito continua fluindo de forma tranquila por conta também do trabalho de organização que os policiais da Companhia Independente do Promorá estão realizando para evitar também, é claro, um novo acidente aqui nesse local.